Bem-aventurado Aquele que não se ofende em mim Tu conservarás em paz Tu conservarás em paz Aquele cuja mente está firme em ti Tu conservarás em paz Tu conservarás em paz Aquele cuja mente está firme em ti Porque ele confia Confia Porque ele confia em ti Confia em ti Muita paz tem os que amam tua lei Paz tem os que amam tua lei E para eles não há tropeço E em ti confiarão Os que conhecem o teu nome Porque tu, Senhor, nunca desamparás-te Aqueles que buscam a ti, Senhor Tu conservarás em paz Tu conservarás em paz Aquele cuja mente está firme em ti Porque ele confia Porque ele confia Confia Porque ele confia em ti Porque ele confia 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 Confia